Olha, começou a ser feito o pagamento do Auxílio Brasil no valor de 400 reais. Quem vai contar pra gente mais detalhes desse caso é a Natália Mendonça, porque esse valor, a gente está sendo pago a famílias que faziam parte do Bolsa Família e que são de baixa renda, né Natália? E que precisam demais desse valor, né Manu? A gente está aqui no Cras da Vila Isauro, movimento bem tranquilo por aqui hoje, diferente do que a gente viu nos dias anteriores, né? Que as pessoas procuraram muito os Cras, não só esse, como outros também, pra fazer o cadastramento, enfim. Vamos explicar direitinho pro pessoal de casa se ainda dá tempo, o que pode ser feito. Quem vai falar comigo é o secretário de Desenvolvimento Humano Social, José Antônio da Silva Neto. Secretário, bom dia primeiro. Movimento tranquilo aqui hoje, a gente já informa o pessoal de casa que pra ter acesso a esse auxílio, quem não sabe ainda vai ficar sabendo agora, é preciso fazer o Cade Único. Como é que isso é feito? Ainda dá tempo de fazer? Ainda tem procura? Como é que está isso aí? Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Manoela e bom dia a todos que nos acompanham ao vivo. E é um prazer falar com todos nesse momento onde nós sabemos das necessidades das pessoas e a assistência social está aí para garantir as políticas públicas que elas tanto precisam. E sim, ainda está em tempo. Primeiro, é importante registrar que todos aqueles que já eram beneficiários do Bolsa Família, já automaticamente já são beneficiários do Novo Auxílio Brasil. E para pessoas que, porventura, não tinham esse benefício, ela pode sim procurar qualquer unidade de CRAS, NAS ou na sede da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Ela precisa ter mais de 16 anos, estar portando seus documentos pessoais e pelo menos um documento pessoal de cada membro da sua casa, da sua família. Assim, ela vem até a unidade. Como houve uma alta demanda, uma alta procura, principalmente nesse mês, em virtude do Novo Auxílio Brasil, do aumento do valor para R$ 400, nós estamos fazendo o agendamento. Então, se faz o agendamento e, naturalmente, no dia e no horário agendado, vem, entrega suas documentações, responde a uma entrevista, por isso que precisa ser pessoalmente, e o governo federal leva de 60 a 90 dias para confirmar se você será beneficiário ou não. Bom, a Manu falou aqui sobre o pagamento desse auxílio que começou na sexta-feira. Existe uma ordem para que isso seja feito. A pessoa que tem acesso tem que estar atenta ao quê? Ao número ali do cartão? Exatamente. Na última sexta-feira já se iniciou o pagamento desse mês de dezembro. Na sexta-feira foram pagos os beneficiários com o final do número NIS que está no seu cartão 1. Hoje, será pago aqueles com final 2. Amanhã, com final 3 e assim sucessivamente. Então, basta estar atento ao seu número de NIS ou procurar pesquisar na internet, se você tiver qualquer dúvida, mas no curso dos próximos 10 dias, todos os beneficiários do Novo Auxílio Brasil irão receber esse valor de R$ 400. Quem fizer o cadastro, por exemplo, ah, me atentei agora, quero fazer o Cade Único, faz agora em dezembro, recebe quando? Há um tempo aí de distância, né? Exatamente. Normalmente, o governo federal leva de 60 a 90 dias para confirmar se você será beneficiário ou não. Então, se você faz hoje o seu cadastro único e pleiteia o Novo Auxílio Brasil, será mais ou menos esse prazo de 2 a 3 meses para o governo federal confirmar a sua participação. A pessoa que recebe esse auxílio, o Auxílio Brasil, porque existem N outros auxílios, todas vão receber esse valor de R$ 400? Há alguma possibilidade de ser um valor um pouquinho maior ou, às vezes, vem um pouco menor? Como é que funciona essa questão do valor? O Novo Auxílio Brasil teve um reajuste no seu valor médio de 20% do seu valor. Só para se ter uma ideia, até então o valor médio era R$ 196. Agora, com esse reajuste de 20%, ele chegou a R$ 217. Nesse mês de dezembro, o governo federal fez o compromisso de pagar o valor de R$ 400 para todos os beneficiários. Por exemplo, aqui em Goiânia, são mais de 36 mil famílias que estão beneficiárias pelo Novo Auxílio Brasil. Esses todos vão receber o valor de R$ 400 e aí, certamente, a partir do próximo ano, o governo federal irá anunciar como será a sequência dos pagamentos. A gente mostrou nas últimas semanas as pessoas procurando aquele tumulto. Infelizmente, a gente sabe que, às vezes, até por falta de se informar, acaba acontecendo isso. Hoje, a gente vê que está muito mais tranquilo. A tendência é essa mesmo? Continuar tudo mais tranquilo, sem aquele movimento pesado? Nós acreditamos que sim e a informação que a imprensa nos ajuda a levar colabora muito para isso. É primeiro que nós entendemos que a necessidade das pessoas está extrema, em virtude de tudo que nós passamos com essa questão avassaladora da pandemia, é compreensível. E com a mudança para o Novo Auxílio Brasil, essa proposta no reajuste do valor, houve uma procura muito grande, não só aqui em Goiânia, foi em todo o país. Nós vimos matérias aí em todo o país com essa alta procura para realizar o cadastro único. E aí, certamente, foi necessário organizar as nossas equipes para dar conta dessa demanda, para fazer o agendamento para atendê-los. No caso de Goiânia, nós estamos hoje, nessa segunda-feira, concluindo a formação de mais 55 novos cadastradores, que vão ser distribuídos nas nossas unidades, justamente para dar conta dessa demanda. Mas a tendência agora, com os agendamentos, com a informação, é a gente manter agora num nível de mais tranquilidade. Obrigada pela entrevista, pelas explicações. Manu, então é isso. Resumindo aqui, quem ainda não se cadastrou, dá tempo, tem que ser presencialmente, e vale a pena aproveitar. Esse valor de R$ 400,00 aí, parece pouco para muita gente, mas para muitas famílias, vem para salvar a situação de um mês ali, levar comida para a mesa dessas pessoas, alimentar crianças, idosos, enfim, pessoas que precisam realmente desse valor. Faz muita diferença, né, Natália? Ainda mais, como você disse, no fim do ano, nessa época em que todo mundo precisa de mais um dinheirinho. Para todo mundo é bom, né, gente? Um dinheirinho a mais, imagina. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Então, fica aí a dica para você, para colocar tudo em dia e para fazer o cadastro acima de tudo, que é o mais importante, né?